Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Valéria, professora aqui da Monster, Valéria Beltrán, professora de Geografia, e é um prazer ter você aí do outro lado, tá? Eu espero que você goste da nossa aula, preparei com muito amor e carinho, e aproveite o máximo, pegue caneta, papel, anote tudo que você quiser, tá bom? E vem comigo que vai dar bom. Vamos lá? Hoje a nossa dica é da PM São Paulo para o cargo de soldado. Eu coloquei aqui a minha rede social, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu sempre esqueço. Isso. Valéria P. Beltrán, professora, vai ser um prazer ter você por lá, ok? Vamos lá. O assunto de hoje é Geografia do Brasil. A população, crescimento, distribuição, estrutura e movimento. Certo? Como se deu todo esse crescimento populacional, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Ó, eu quis colocar sobre a população do Brasil. Acompanhem comigo nesse slide, por gentileza. A população brasileira está irregularmente distribuída no território. Isso significa, evidente, quando se compara a algumas regiões ou estados. O sudeste do país, por exemplo, apresenta uma densidade demográfica de 87 por habitante. E as regiões nordeste, sul e sudeste reúnem juntas 88% da população, distribuída em 36% de todo o território. Fato contrário à densidade demográfica do norte e do centro-oeste. Isso significa que o quê? No centro-oeste e no norte é menor a quantidade, certo? Que dá 4,1 habitantes, certo? E 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, correspondente a 64% do território nacional. Por quê? Eu vou adiantar aqui para vocês, mas as nossas cidades com densidade demográfica maior é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá joia? Então, vamos lá. População do Brasil. Eu quis colocar aqui para você que o Brasil é um país populoso. Por quê? O Brasil apresenta, conforme os dados demográficos de 2020, cerca de 212,559,417 milhões de habitantes, certo? Então, na atualidade, ele é o sexto país mais populoso do mundo. Sexto país, anota aí. Mais populoso do mundo. Tomar um águinha aqui. Correto? Porém, apesar da grande população absoluta e uma baixa população relativa, o que é população relativa, gente? É um número total de habitantes em relação à superfície do país. Esse fato está atrelado à grande extensão territorial brasileira. Desse modo, ele é, concluindo, é um país muito populoso, porém pouco povoado. Entenderam? Desculpa, é aqui que meu nariz está coçando. Vamos lá, continuemos. Os brasileiros atualmente exercem um grande fluxo migratório internacional e nacionalmente. Esse processo é importante salientar a diferença entre emigração e imigração. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Emigração, anota aí. Emigração. O que é que é imigração, professor? É a saída voluntária do país de origem. Ok? Já a imigração Imigração. Anota aí, por favor. O ato de estabelecer-se estabelecer-se em país em país estrangeiro. Acerca das migrações externas, o significado está no fluxo de pessoas que saem do país para viver ou visitar outro país. Geralmente, os países desenvolvidos, certo? Já as imigrações internas caracterizam pelo deslocamento populacional que realiza dentro do próprio país. Ou seja... Ou seja... As pessoas que saem da região Nordeste, por exemplo, e vão para o estado de São Paulo. Certo? No Brasil, cerca de 40% dos habitantes residem fora dos municípios que nasceram. E os principais fluxos migratórios do Brasil estão voltados para os nordestinos, que saem para a direção Sudeste e Centro-Oeste. E, muitas vezes, é provocado devido às questões da seca, falta de emprego, baixo índice de industrialização em relação às outras regiões, dentre outros fatores. Então, o que nós podemos enumerar as causas dessa migração? Seriam a falta de emprego, o baixo índice de industrialização, certo? E em busca de melhores condições de vida, né? Em resumo, pode ser isso. Outro fator bastante difundido é a relação dos migrantes do Sul, que eles estão saindo e estão indo para a direção da Centro-Oeste. Por quê? Porque lá tem terras mais baratas, entendeu? E eles estão aproveitando essas áreas de cultivo, porque o Brasil é o maior exportador de grãos, um dos maiores do mundo, ok? Eu coloquei aqui também um outro fator, que seria o crescimento da população brasileira. O crescimento da população brasileira, eu coloquei os três, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São Paulo, com 44 milhões de habitantes, a taxa de 21,7% total da população, Minas Gerais, 20,7 milhões, a taxa de 10,2% e o Rio de Janeiro, com 16,5 milhões, a taxa de 8,1%, com 140% da população. É gente demais! Não é mesmo? Então, e eu coloquei aqui também, o nosso Brasil, ele é composto por 27, sendo 26 estados mais um distrito federal, concentra 23% da população do país. Esse índice tem de se mantendo estável a cada década, embora as grandes cidades estendam mantendo a maior concentração populacional. Existe um deslocamento para o interior do Brasil, preferencialmente para cidades de menor porte, que variam de 100 a 150 mil habitantes. A menor taxa de crescimento é a distribuição da população brasileira desde a década de 90, é apresentada na região nordeste, que embora apresente grandes índices elevados de taxa de natalidade, possui uma abundância oferta na mão de obra barata, que provoca a migração para a região sudeste, que possui uma demanda grande de empregos para atender necessidades e desenvolvimento concentrado nos polos dinâmicos da economia brasileira. E um grande fator crucial para esse crescimento da população brasileira é um fator que vocês anotem aí, fazendo favor, é um fenômeno chamado industrialização e urbanização. que ele foi marcado a partir do século XX, certo? E esses fenômenos significam o seguinte, que a saída da população da zona rural para a zona urbana, que isso é o êxodo rural, em busca de trabalhos, de renda, de novas indústrias que instalavam no país, culminou no aumento da população das cidades nos centros urbanos e a população tinha maior acesso à saúde, saneamento básico, por exemplo. elementos que contribuíram para a queda da taxa de mortalidade. Eu vou estar explicando tudo para vocês nos próximos slides aqui, ou a taxa de natalidade, mortalidade, para ficar tranquilo, tá? Os processos de industrialização e urbanização estão estricensamente interligados, porque foi os avanços das transformações proporcionados, por exemplo, pelas revoluções industriais na Europa, que o continente concebeu o crescimento exponencial nas suas principais cidades, naquelas mais industrializadas. O outro fator importante na industrialização é a questão da globalização também, que fez com que tudo poderia ficar interligado. E, principalmente, com o avanço do sistema da comunicação e transporte, fatores que impulsionaram a globalização, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados, independente da distância entre o seu local e a produção do local de consumo. Isso aí foi fantástico. Então, estabeleceu com isso uma grande, uma rede de influência que atua em escala que vão além do global, ok? Outro fator importante da industrialização é que a sua ampla difusão no mundo, incluindo a boa parte dos países subdesenvolvidos e emergentes, que é igual ao caso do Brasil, a urbanização também cresceu a ponto de, segundo os dados da ONU, o mundo ter se tornado pela primeira vez majoritariamente urbano. Então, isso é, a maior parte da população está residindo nas cidades, feito ou corrido a partir de 2010 em diante. Agora, outra coisa importante também, que a partir do final do século XX, assim como as primeiras duas décadas do século XXI, a população brasileira vem apresentando uma tendência de queda na taxa de natalidade e, entre os motivos dessa diminuição do número de nascimentos, pode-se citar a inserção, que quer dizer o quê? É a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher foi para esse trabalho, não ficou só no trabalho doméstico em casa, mas também foi também em busca de outro emprego, seja até de empregada doméstica ou até mesmo nas indústrias, entendeu? Então, no mínimo, eram dois trabalhos que a mulher estava tendo e o maior acesso aos métodos contraceptivos também, e isso ajudou na queda da taxa de natalidade. Além disso, os brasileiros têm vivido mais anos, ou seja, têm alcançado maior expectativa de vida, que isso aí é muito bom também. Então, eu quis colocar uma definição aqui para vocês sobre a taxa de natalidade, aí você acompanha, por gentileza, aí no slide. O que é a taxa de natalidade, professora? É, representa o número de crianças nascidas vivas, né, num período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou os que morreram logo após o nascimento. Esse indicador representa a relação entre o número de nascidos e de habitantes de um determinado local, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês também o cálculo da taxa de natalidade, esse quadrinho aqui, ó, que a taxa de natalidade é o número de nascidos vezes mil dividido pelo número de habitantes, tá joia? Ficou bem claro, não ficou? Ótimo, vamos lá. A taxa de mortalidade, o que é a taxa de mortalidade? Ela representa, aqui, ó, representa o número de óbitos ocorrido ao longo de um ano. Esse indicador é calculado a cada mil habitantes e refere a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. Aí, eu coloquei aqui um exemplo, que é um cálculo da taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, como ela é medida? Pelo número de óbitos do primeiro ano de vida, vezes mil, dividido pelos nascidos, ok? Já a taxa de fecundidade é uma estimativa de quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida reprodutiva. Então, taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida reprodutiva. É, geralmente, expressa como o número de nascidos por mil mulheres em idade fértil. Então, eu coloquei esse quadrinho aqui pra vocês também. Taxa de fecundidade. Número médio de filhos por mulher ao longo do período fértil. Normalmente, de 15 a 49 anos, tá? Mas isso, como a expectativa de vida tá ficando muito maior, né? Graças a Deus, a taxa de esse período fértil da mulher também tá alterando pra um pouquinho mais de 49 anos. Aí eu coloquei a média, tá bom? Beleza? Vamos lá. E outro fator muito importante que não pode deixar é o crescimento vegetativo. Aí eu coloquei nesse slide aí pra vocês verem. A taxa de natalidade, em resumo, é o quê? É o número de nascidos vivos dividido pelo número de habitantes, ok? É isso. Já a taxa de mortalidade é o número de mortes dividido pelo número de habitantes, ok? Já o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá vendo? Então, esse crescimento vegetativo, eu coloquei aqui, ó, um CV de crescimento vegetativo. É a taxa de natalidade, simbolizada pelo TN aqui, menos a taxa de mortalidade, tá bom? E eu coloquei esse quadrinho aqui pra vocês. Crescimento vegetativo. É o crescimento vegetativo, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Entendeu? Ficou bem claro, não ficou? Então, vamos voltar aqui pra fazer um apanhado de tudo do que a gente estudou hoje, certo? É população, crescimento e distribuição, certo? Eu coloquei aqui pra vocês sobre a população brasileira, onde que ela se concentra mais, né? Principalmente na região, né? Sudeste, sul e nordeste e com menor proporção na região norte e centro-oeste. Só que com isso, com o passar dos anos, isso tá mudando, porque tá indo mais pra tendência pro interior do centro-oeste, principalmente, por causa dos valores das terras são mais em conta, né? E também pra nossa motivação que o Brasil, a questão do agronegócio, né? Exportação de grãos, então tudo isso. Por isso que tá essa migração em relação à região centro-oeste, ok? Eu falei um pouco sobre o Brasil ser um país muito populoso e pouco povoado, né? Ele é o sexto país mais populoso do mundo e coloquei os três estados com maior população, sendo ele São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E eu coloquei também pra vocês que o fator crucial dessa questão da população está ligada inteiramente no fator da industrialização e da urbanização, né? Que isso andam juntos, né? Por causa desse desenvolvimento da indústria e da questão da urbanização, esse crescimento, a população vai de encontro dessas indústrias para ter mais condição melhor de vida, né? Então, isso tudo interliga um a outro. Aí, em falar em interligação, falei o fator também da globalização, né? Que isso a nível mundial, isso facilitou demais da conta, principalmente dos fatores da telecomunicação, ok? Outra coisa que eu coloquei definição da taxa de natalidade, o que é a taxa de natalidade? Que representa o número de crianças nascidas vivas num período de um ano, né? A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. A taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria, que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. E o crescimento vegetativo, que seria a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos dividido pelo número de habitantes, menos a taxa de mortalidade, que é o número de mortes dividido pelo número de habitantes, certo? Isso é o crescimento vegetativo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham aprendido bastante. Que Deus abençoe vocês, que dê tudo certo. A gente se vê nas próximas aulas. Um beijo no coração. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.